Fala, Temer! Companheiras e companheiros, trabalhadores brasileiros, nós somos a força maior desse país, somos nós que no chão da fábrica, através da produção, construímos a riqueza desse país. Por isso, companheiros, nós temos que nos valorizar. Companheiros, a nossa luta nesse momento é para resgatar o nosso país que foi tomado de assalto por um grupo de corruptos que estão vendendo o nosso país para o grande capital estrangeiro. Trabalhadores, companheiras e companheiros brasileiros, vamos resistir na luta, vamos para a trincheira e vamos resgatar o nosso país para o nosso povo. Vamos reconquistar aquilo que eles nos roubaram. Eles estão destruindo as nossas riquezas, estão vendendo a Amazonas, estão querendo fazer reformas para beneficiar a elite política, para beneficiar a elite empresarial desse país e o grande capital estrangeiro. Nós, trabalhadores, nós, povo brasileiros, é que somos donos do nosso país, não poderem nos deixar que esse povo que tomou o país de assalto faça o que estão fazendo com a nossa nação. Como brasileiro, vamos construir um projeto de nação que realmente resgate o nosso país e que coloque nas mãos do povo brasileiro um verdadeiro país voltado para os nossos interesses. Vamos lutar, vamos resistir, não vamos deixar que isso aconteça com a nossa nação. Viva o povo brasileiro e muito obrigado. Viva! Vamos chamar agora para fazer uso da palavra Acompanha!